uma das maiores músicas de todos os tempos é claro que tinha que ser cantado aqui no palco de sobson em algum momento quem vem fazer essa homenagem estão preparados então ele vem aí com mais de 10 milhões de ouvintes mensais nas plataformas depois de viralizar com a sua versão de é isso aí para homenagear um dos hits mais marcantes de toda a história da música sobe o som pra mc livio e vai e 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